A distância me separa, mas da minha Jane eu me lembro Me separa de você, não do meu sentimento Longe me deito, sem poder dormir Triste me vejo, sem vê-la sorrir Me encontro preso como um pinto na casca de um ovo Ao falar de amor, os prisioneiros dizem que eu sou muito bobo Talvez seja verdade, é verdade que eu seja Se eu sou o bolo de chocolate, você é a minha cereja Termino por aqui, com um verso de emoção Jane é a inspiração que veio do meu coração Esses versos foram inspirados em um senhor que estava preso na cadeia de Benfica E que foi preso em um momento de pura paixão pela sua mulher